Figurou uma lavoura de milho verde em seu sonho? A cor verde da plantação do milho quer falar muito para você. Está falando sinal verde para um projeto que você tem em mente. É um sinal muito positivo. Então o universo está falando com você, que você está empoderado, as energias convergem positivamente para que você execute o seu projeto. Porque a cor verde é um sinal muito positivo. Se você sonhou que haviam espigas de milho nos pés de milho, na plantação do milho, então quer dizer que já é certo a produtividade, o lucro, a expansão nas áreas da sua vida, o desenvolvimento, é certo. Mas se não figuram as espigas de milho lá na lavoura, Então quer dizer que você precisa sim acreditar no seu projeto e levar o seu projeto adiante. Por quê? Porque uma planta e um projeto, elas precisam ser vistas com o mesmo ponto de vista. Se você vai para uma plantinha e todos os dias conversa com ela, ela cresce muito mais vigorada do que aquela planta que você despreza. Da mesma forma o seu projeto, se você mentaliza ele, energiza ele, e dá atenção para ele diariamente, ele é igual a planta, ele vai crescer, ele vai vigorar. Então dê atenção para o seu projeto, fortifique o seu projeto, acredite em si mesmo. Se a lavoura de milho verde que você viu no seu sonho, ela era verde. Agora é claro, se o milho já estava em ponto de colheita, se a lavoura ela era farta, ela era abundante, espigas belas e perfeitas, então quer dizer que você já está na verdade numa fase final de execução do seu projeto, na sua vida. Então, mas a comida é sempre muito bom, muito positivo. O sonho com milho só não vai ser bom se houver bichinhos, né, lá no milho, estragando o milho, se o milho estiver podre, se o milho estiver caído no chão, porque dele não vai ser aproveitado. Mas se você sonhar que a lavoura de milho está perfeita, está bela, está formosa, então está falando do campo financeiro na sua vida. É muito bom o presságio. Eu tenho uma playlist que se chama Sonhos com Milho. Por favor, dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente na interpretação dos seus sonhos. Agora, se você sonhar que vê o milho já de buiado no paiol, quer dizer que você receberá algo já meio pronto para você. E sonhar com uma lavoura de milho verde é melhor do que sonhar com o milho já de buiado prontinho lá no paiol. Porque se você sonhar que o milho está de buiado, está prontinho lá no paiol, isso quer dizer que você está ganhando algo pronto. Então, às vezes as pessoas que ganham as coisas prontas não sabem aproveitar devidamente. Elas carecem mais de sabedoria, de assertividade. E a lavoura já é diferente. Vai envolver você no processo todo. Permitindo a você se desenvolver nas áreas da sua vida com os pés firmes, com os pés no chão. Essa é a diferença. Mas sonhar com milho é sempre bom. Mas quem sonha com uma lavoura de milho, uma lavoura de milho verde, uma lavoura em boas condições, está mais garantido no futuro, a longo prazo, é bem melhor do que a pessoa que já vê o milho prontinho lá para consumo no sonho. Porque a pessoa que está plantando, está vendo um arroz, uma lavoura de milho verde, está tendo mais experiência. Está observando mais. Está aprendendo pouco a pouco, a longo prazo. E já o milho de buiado pronto no paiol, a pessoa, na verdade, ela teria pulado várias etapas. Então, alguma coisa importante pode passar despercebido nesse caso. E fazer falta lá adiante, num futuro mais longe. Prezado internauta, deixe o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube. Ou querendo, mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. Independente de como tenha sido a sua lavoura de milho no sonho, deixe um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, isso quer dizer que você, vocês, são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho aqui no YouTube eu faço sempre com muito amor. Gratidão por assistir aos meus vídeos. E aí E aí